Como é que é pessoal? Hoje estou a andar com o meu amigo Luís, que tem uma Thundercat Ele está aqui atrás de mim, já digo ele para passar Já estou a gravar 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 Anda com uma Thundercat, a moto está muito fixe É igual a minha, só que é naked Mas está fixe, ele só tem as carnagens de trás, tipo a seguir ao banco Mas está muito fixe Cuidado aí senhora Já estou a gravar Pois é A moto é até tanto para a vinha Só que não há carnagens, é fudido O que é que ele dá? Sem carnagens, é fudido Porque a partir de uma certa velocidade, lá se vai aerodinâmica que o caralho Mas é boa, é confortável a moto E aí? Já, já, eu vi E aí? 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 Tchau, tchau. 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 A gente ainda tem tempo. Pode dar uma voltinha aí. Isso acontece-me várias vezes. A minha de vez em quando vai ao castigo. Foda-se mais ao micro, mais ao caralho. Foi tanta inclinação que avariaste essa merda. Foi meio ruim. Já está muito afudido. Foda-se. Então a gente pode ir aí pela cidade ver se a gente vê mais alguém de moto ou assim? Foda-se, esqueci-me ver essa merda para a câmara para ti. Tens que me dizer o que é que depois eu vá para a próxima tracto. Foda-se só. A caixinha tem. É essa merda que me faz sentar o roubo. Ah, eu também. Foda-se. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Põe-se por causa do vento E há... E há... E há... Ui...